Na comunidade de Frederico Vastner, o poço artesiano perfurado há muitos anos não consegue mais suprir a demanda da comunidade. A bomba é ligada para abastecer as caixas entre duas e três horas por dia. O município até tentou perfurar novos poços na comunidade. Tentativa frustrada. O que observou-se foi que o poço artesiano não é mais confiável na nossa região. Muitos poços estão secando, não tendo mais a vazão necessária. E o que acontece é que a gente investiu muito em perfuração de poços que também deram vazios ao poço seco que a gente chama. Foi aprofundado até uma profundidade significativa de até 280, 300 e poucos metros e esses poços são secos, sem água. O interior de São Lourenço do Oeste é formado por mais de 30 comunidades e todas elas estão enfrentando o problema com a água. Já houve casos de a gente passar em comunidades, tentar fazermos esse sistema quanto ao abastecimento de água e nós não encontrarmos água. Então, resta à prefeitura deslocar um caminhão-pipa, pegar água aqui na cidade, se deslocar até a comunidade. Nós temos a comunidade, por exemplo, de linha alta da Serra, onde a gente esteve hoje de manhã, que são 40 quilômetros da cidade e nós estamos levando a água com caminhão-pipa para esses produtores. Então, optou-se pelo sistema de fazer um reservatório grande de pedra de basalto com tubos, onde existe uma nascente de qualidade. Canaliza e leva até os reservatórios. Isso é possível graças a uma parceria entre o poder público e os produtores. Seu Aldo Tchá é um dos moradores do interior de São Lourenço que sofre com a estiagem. Se não fosse esse auxílio, não tinha água na moradia para o consumo. Já faz uns 40, 50 dias que não está chovendo e fica difícil. A minha água mesmo estava praticamente seca. De acordo com o Lauriecker, desde 2019, o município está auxiliando rotineiramente com agos produtores. Cada ano, a situação fica mais difícil. A Defesa Civil já avisou que não há previsão de chuvas para os próximos 90 dias. Já é de conhecimento de todos que a área urbana começará a enfrentar problemas com o abastecimento de água.